Olá, tudo bem? Bom, demorou um pouquinho porque entrou uma mensagem aqui para eu baixar um novo message. Poxa, me atrapalhei, pô. Não, tudo bem, tudo bem, tranquilo, tranquilo. Bom, vamos lá. Se tem alguma dúvida antes da gente começar, ou já entra? Não, eu só queria... você vai me perguntar sobre o quê? Sobre cinema, sobre o meu currículo de história, essas coisas? Isso, isso. Legal. Porque eu sempre conheço o teu trabalho, evidentemente, mas eu sempre faço uma pesquisa mais aprofundada, né? Então, eu faço um trabalho investigativo. É que, assim, eu estou fazendo a Bíblia do cinema. Eu vou na Bíblia do cinema. Mas você fez trabalhos para a TV, né? Também, lógico, claro. E, enfim, você faz parte de uma família que trabalhou especificamente com cinema também, naturalmente. Então... Música Amém. 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 A primeira pergunta que eu sempre faço, qual foi o primeiro filme que você teve contato, que você se lembra de memória que você teve na tua vida, assim? Cara, é engraçado, assim, eu e a minha família é de Nova Friburgo, né? Meu pai nasceu lá e eu nasci lá também, minha mãe é de lá. E assim, o meu pai começou fazendo cinema muito jovem, muito novinho, e eu nasci quando ele ainda era jovem também, ele tinha 25 anos quando eu nasci. E quando eu nasci eu fiquei morando com a minha mãe em Friburgo um tempo, e depois de um tempo eu vim pra cá, pro Rio com a minha mãe, e aí a gente ficou morando juntos aqui num apartamento pequenininho lá em Copacabana. E as primeiras coisas que eu me lembro de ver no cinema eram filmes de Tom e Jerry e filmes de O Gordo e O Magro, né? O Gordo e o Mundo. Estão Laro, de Oliver Hardy, em O Destruidor de Laris Versão Brasilegra A.I.C. São Paulo Minha mãe! O Destruidor de Laris 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Legendas Pedro Negri